O passado se faz presente na memória De lutas e vitórias, guerreiros caídos ao chão E a alma revive dessa canção que são raços da história Foi na pata do cavalo que alargamos a fronteira Fazendo vir até nós a cultura missioneira E o progresso transportado na carreta regedeira Que abriu novos caminhos na terra sul-brasileira Que abriu novos caminhos na terra sul-brasileira Era a pata de cavalo, era a roda de carreta Era a luta de cordona, encheu de chaleira preta E no meu pardo nativo, de campos emanciais Ficam rastros da saudade, herança dos ancestrais Marcando com sucos fundos, os velhos campos neutrais Era a pata de cavalo, era a roda de careta Era a roda de cordona, encheu de chaleira preta Nem combates e nem guerras Foram feitas trajetórias O seu mar e o tempo aberto Outros voltaram com glórias Cobertos em cicatrices Pelas lutas e vitórias Poesias e sanguinhos e versos Fazem rastros da história Poesias e sanguinhos e versos Fazem rastros da história Era a pata de cavalo, era a roda de carreta Era a roda de carreta, era a roda de cordona Encheu de chaleira preta Oh, oh 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 Obrigado.